Saudades daquela morena que nesses dias eu trombei Num baile monstro, um copo de uísque com a melhor amiga E vários baldes de combo, uísque e tequila Água de coco e o Zé de Bu E na área VIP do camarote, ela rebola o bumbum Porque a mina meu mano, ela era demais Talvez pode dar até problema, se ela rebolar Vai, então cai Então cai Vem morena Desce que desce santinha, sobe que sobe malandro Desse jeito tu hipnotiza toda minha banca Desce que desce santinha, sobe que sobe malandro Desse grave com a batida seu bumbum balança